Bom, gente, bom dia, quase boa tarde aqui hoje. Eu vou fazer hoje aqui, eu estou pretendendo fazer duas apresentações para vocês de temas que são mais ou menos atuais. Isso vem aparecendo muito na televisão, no jornal, muita discussão. Então, o segundo tema que eu vou falar posteriormente é sobre o universo holográfico, sobre o que é energia escura, o que é matéria escura, etc. Mas nessa apresentação aqui a coisa vai ser diferente. Eu não vou falar de astronomia, eu vou falar de uma coisa que tem gerado muita polêmica nos últimos... Para ser sincero, desde que Charles Darwin propôs essa ideia, na realidade foi ele junto com uma outra pessoa, quando eles propuseram essa ideia, o impacto disso foi muito grande, desde aquela época até hoje. O que causa um certo espanto é que mesmo hoje, nós estamos em 2019, qualquer pessoa pode acessar a internet, o Google, entender a Wikipédia, ou seja lá o que for. E, no entanto, esse tipo de discussão que era para estar superada já 50 anos atrás, a 100 anos atrás, ela sempre volta. Eu não vou entrar aqui muito na raiz da origem, porque essa coisa volta. Talvez eu mencione uma coisa aqui ou ali. Mas o principal, eu vou tentar explicar para vocês o que é a teoria da evolução, o que é o criacionismo. Para vocês terem uma ideia da base de cada uma dessas coisas e da validade ou não de cada uma delas. Bom, eu vou começar, então, pelo criacionismo, porque é a ideia mais antiga. Ela é uma ideia primitiva, que surge nas primeiras civilizações, onde o homem olhava para o céu, via um monte de coisas bonitas e estranhas, olhava para a terra, via injustiças, via animais comendo animais, via todo tipo de coisa. E ele tentava explicar, então, de onde veio isso, até criar razões. Então, ele, na tentativa de criar essas razões, ele começou a explorar ideias que eram primitivas, porque era o que se tinha na época de ciência, o que se tinha de conhecimento. E você teve, então, vários mitos da criação. Em cada civilização, você tem um mito diferente. O mito cristão, ou o mito judaico, é apenas mais um, e que, aliás, é herdado, esse mito, ele é herdado de civilizações da Mesopotâmia, né? Então, ele não é original. Então, o que a gente observa, independente da civilização, aonde quer que ela tenha sido, se tenha sido um crescimento independente ou não, ela sempre tem algum tipo de mitologia. Os gregos tinham lá, o Hesíodo escreveu a Cosmogonia, então, eles tinham aquele mito dos deuses e tal, como tudo surgiu do caos, né? E tal. Bom, então, o que que acontece? Em função disso, obviamente, quando a gente fala em criacionismo hoje em dia, a gente fala de um criacionismo específico, né? Porque é bom deixar isso claro, porque a ideia do criacionismo, ela surge, como eu falei, de várias culturas diferentes, várias civilizações diferentes. Mas a ideia que ela persiste hoje, ou continua sendo discutida em algum nível, é justamente o criacionismo que tem origem judaico-cristã, né? Judaico-cristã. É a ideia, tá certo? De que existe um Deus, né? Um sujeito qualquer, né? A ideia do judeu é um... E a Ué é uma coisa que não pode nem ser dita, né? É um Deus que não pode ter imagem, não pode... É uma... É a razão de tudo, ele é atemporal, etc. E esse Deus, no momento em que ele chega, e ele começa a colocar aspectos morais, né? Começa a dar... Começa a sugerir aos homens comportamentos morais, né? Que a gente vê isso em Moisés, né? O que que acontece? Então esse Deus, ele sai de uma situação metafísica totalmente desconectada com a natureza humana, e ele, então, ele é aplicado ao que a gente vê no dia a dia aqui, né? Então você não pode bater nas pessoas, você não pode... Porque tal coisa é feia, não pode comer porco, ou seja lá o que for. Então, o que acontece é o seguinte, o criacionismo que tá em voga, por exemplo, nos Estados Unidos, e que aqui no Brasil, infelizmente, ainda tem gente que acredita nessas coisas, ele tem origem na religião, tá ok? Então, ele não tem nada de científico, não tem absolutamente nada de científico, o que é feito é um processo interessante, né? Que é um processo que as religiões normalmente tentam se adequar. Conforme a ciência vai avançando, as religiões tentam encontrar explicações, né? Aquela história que eu falei da verdade, da mentira, né? Sempre tem uma historinha pra contar, né? E essa historinha pra contar, pra tentar conectar o que a gente observa com a base da crença, né? Que o pessoal tem. Então, o que acontece? Essa ideia do criacionismo, né? Ela, como eu falei, ela é muito antiga. Só que, mais recentemente, né? Vamos lá, de 100 anos pra cá, ela vem tentando dar um tom científico. Então, o sujeito chega e diz assim, não, o olho não pode ter evoluído até o jeito que ele tá. Então, a teoria da evolução nos daria pra explicar. Ou então, a velocidade com que as espécies variam, ou o homem tem uma característica que nenhuma espécie anterior apareceu, essa característica dele deve ter sido colocada por alguém num momento específico. Esse tipo de afirmação, ele é muito parecido com a ideia de que os egípcios não construíram as pirâmides, que foram ETs, que ajudaram, ou coisa parecida. Então, é uma coisa que não tem nenhum fundamento, né? Não tem nenhum fundamento científico. Qualquer pessoa minimamente informada, que se dê ao trabalho de pesquisar o assunto, vai verificar que não tem fundamento nenhum. Essas afirmações são carentes de fundamento, né? Carecem de fundamento. Então, o que que acontece? No final, no final das contas, a ideia do criacionismo é sempre a seguinte. É que você tem uma coisa a priori, que é uma crença religiosa. Como você tem uma crença religiosa, a partir daí, você simplesmente tenta explicar tudo por meio dessa crença religiosa. Então, não interessa qual foi a descoberta, o que a ciência for descobrir amanhã, o sujeito vai sempre tentar adequar os dados que ele tem. É aquela coisa que eu falei também, na verdade, é mentira. O cara vai tentar pegar algum dado, alguma coisa. Ou uma falta de conhecimento em alguma coisa pra justificar a crença. Mas, no fundo, no fundo, o que acontece é o seguinte. Essas pessoas não estão procurando a verdade. Elas têm uma ideia pré-concebida e elas tentam torcer os fatos ao que podem pra manter isso dentro de uma coisa que pudesse ser minimamente defensável. Que não é, né? Mas, pra maioria da população, que realmente é ignorante, não tem acesso à educação e tal, elas caem facilmente em algum discurso desse tipo, né? Então, eu já mencionei naquela palestra da verdade e da mentira. E eles usam, né? Ah, não, porque o professor, PHD de Harvard, Johnny Lennox, não sei o quê, tem um cara que é doido, pensa assim, e tem 350 mil que estudam o assunto e dizem que não é. Então, na realidade, a questão aí, basicamente, é que quando a gente fala de criacionismo, a gente não tá falando de ciência. A gente tá falando de uma crença religiosa, tá certo? Que tenta distorcer os dados que a gente tem pra justificar coisas do tipo Arca de Noé, do tipo a Terra tem 5 mil anos, dinossauro, pô, não entrou na Arca de Noé, foi extinto com dilúvio e assim por diante. Essas aberrações, né? Bom, eu vou tentar agora explicar um pouco pra vocês a questão da teoria da evolução, que não é muito clara pras pessoas, né? Porque, seja por falta de educação da pessoa, às vezes até o professor não compreende direito algumas nuances da teoria, mas o fato é o seguinte, você resumir a teoria da evolução em ideias do tipo não, é que o mais apto sobrevive, ou seja lá o que for, é uma coisa que é um pouco difícil pras pessoas entenderem, né? Essa dinâmica, né? Então, então o que a gente faz? Eu vou tentar explicar pra vocês aqui as principais características da teoria da evolução e como que a ciência sabe que essa teoria realmente explica o que a gente vê no nosso mundo, né? Então, por que a gente tem basicamente 100% de certeza de que as coisas funcionam assim? Porque as evidências são muito grandes. Como eu mencionei no outro vídeo, da verdade e da mentira, você nunca vai ter 100% de nada. E isso nunca deveria ser justificativo pra você acreditar numa maluquice. Então só porque é possível que, sei lá, que tartarugas verdes voadoras venham a descer aqui agora, só porque isso é possível, não quer dizer que é razoável que se acredite numa coisa dessa, já que a probabilidade de isso acontecer é mínima. Então, o razoável aí é a gente sempre entender as probabilidades envolvidas, né? Nas coisas e tentar tomar uma atitude mais neutra nisso aí. Eu não tenho nenhuma preferência em acreditar no criacionismo ou na teoria da evolução. Eu simplesmente acredito na teoria da evolução porque ela é bem embasada. E o criacionismo é fruto de fantasias humanas que não têm base nenhuma. Agora, não tem nenhum problema se amanhã evidências começarem a aparecer de que essa ideia, por mais exótica que seja, ela tem algum fundamento, eu venho aqui e falo pra vocês no dia seguinte. Isso é a ciência. Esse pessoal aqui nunca vai falar isso aqui, porque aquilo ali é uma crença religiosa em que no momento em que você aprende isso aqui, essa teoria aqui, ela dispensa a hipótese de Deus, tá certo? Como Laplace já tinha falado anteriormente. Então, o que acontece é o seguinte. Vamos ver aqui a questão da teoria da evolução. A teoria da evolução, vou dar por exemplos aqui, que ao invés de você botar uma definição, que às vezes quando você define coisas, a coisa fica muito sujeita a interpretações estranhas, né? Então, vou tentar aqui explicar por algumas situações. Vamos imaginar, por exemplo, e eu vou mostrar, vou mostrar nessa introdução, eu vou mostrar, por exemplo, um caso que está ligado à administração de empresas. Por incrível que pareça, a gente pode encontrar alguma correlação. Vamos imaginar, por exemplo, que você está dentro de um prédio, tá certo? O prédio de uma empresa que tem 3 mil funcionários. Tá ok? Essa empresa que tem 3 mil funcionários, vamos imaginar na hipótese A que esses 3 mil funcionários são pessoas inteligentes, educadas, fortes, saudáveis, tá certo? Por volta de 35 anos, são pessoas que têm todas essas características, só que são todos iguais, tá ok? Todos são fortes, são saudáveis, são inteligentes. E eu tenho um outro prédio, tá ok? Em que eu tenho 10% das pessoas que são fortes, saudáveis, desse jeito, eu tenho 50% que elas não são tão saudáveis, são fracas, aí tenho 20%, por exemplo, que são muito medrosas, magrinhas e raquíticas, por exemplo. Né? Bom, o que que acontece se você tiver um incêndio nesses dois prédios? Você vai perceber que é muito provável que no prédio, no primeiro prédio, se você, se esse incêndio, ele afetar uma característica desse grupo que era homogêneo, então, por exemplo, essas pessoas todas eram confiantes porque eram inteligentes, bonitas, ricas e espertas. Então, como elas eram confiantes, um evento, por exemplo, que dá um primeiro sinal, ele não seria suficiente para essas pessoas abandonarem o prédio, elas só abandonariam depois de fazer uma análise racional do processo, né? Isso poderia ser suficiente para todas elas morrerem de uma vez só. Enquanto isso, o outro grupo, ele poderia, você tem um, justamente pela diversidade, existe um subgrupo de pessoas, por exemplo, muito medrosas que é o primeiro sinal elas saem correndo. Isso significaria que a espécie por meio dessas pessoas sobreviveria. Então, isso já mostra para vocês que existem, basicamente, dois tipos de eventos que a gente pode classificar. Um é um evento de alta velocidade. Nesse caso, a diversidade é importante. Por quê? Porque você não tem tempo de se adaptar. Tá certo? Então, a adaptação ela sugere tempo. Tá ok? Então, o que que acontece? No momento em que você tem um evento e esse evento ele pega uma população que é homogênea, ele tende a dizimar essa população. Tá certo? Se o evento pega uma população que é variada, tem gente alta, baixa, da montanha, que corre, que fica deitado, o mais provável é que é que alguns desses elementos sobrevivam e continuem a espécie. Tá certo? Então, isso aí é um aspecto da evolução. O outro aspecto da evolução é o processo de adaptação. Então, o processo de adaptação é como? Nas mudanças lentas seculares que acontecem, tá certo? Então, por exemplo, mudança climática normalmente é uma mudança lenta, mudanças geográficas e coisas desse tipo. Então, a tendência é que com o tempo aqueles descendentes que melhor se adaptam à nova condição eles tendem a sobreviver. Então, foi isso que o Charles Darwin viu nas Ilhas Galápagos. Então, ele observava que tinha uma mesma espécie de passarinho que numa ilha o bico era comprido e a outra não era. Numa era comprido porque o cara tinha que ficar pegando lugar em pedra lá. A outra não tinha e então o bico não cresceu. Por quê? Porque na realidade naquela ilha onde o bico comprido tinha vantagem os descendentes que tinham o bico comprido comiam melhor do que os que não tinham e aí com o tempo o bico acabou sendo cumprido. Então, observa que quando a gente está falando em teoria da evolução existem pelo menos dois aspectos diferentes. Um se trata da diversidade da população para enfrentar um evento rápido. O outro se trata da população como um todo ter modificações você ter modificações metamorfoses sejam físicas psicológicas ou de alguma ordem até de reprodução de taxa de reprodução em função do ambiente que está se modificando. Está certo? Bom, então você com essas duas ideias você entende então o sujeito diz assim mas vem cá o homem veio do macaco olha na realidade a diferença entre o homem e o macaco é muito pequena a única diferença entre o homem e o macaco é basicamente a principal é que o homem faz a história então ele com a linguagem ele fez a história a gente não sabe provavelmente essa é uma habilidade que foi adquirida então não tem nada que impeça pelo menos a priori que outras espécies animais desenvolvam comunicação como a nossa ou com passadas milhões de anos deve ser uma coisa incomum porque demorou 4,5 bilhões de anos para aparecer mas de qualquer forma é possível isso é nós não temos nenhuma característica aqui especial exceto o tamanho do cérebro que foi crescendo então quando a gente pega a evolução dos australopitecos pitecantropos aí vem o homem de neandertal homem de cromai homo sapiens então esses caras você observa que há um aumento da capacidade craniana então a gente pressupõe que esse aumento da capacidade do tamanho do cérebro que sai de 400, 500 cc até 1400 cc mais ou menos você vê que há uma modificação do cérebro que provavelmente está ligada ao aparecimento da consciência inteligência e assim por diante então não é que o homem descende do macaco o homem tem um ancestral comum então você tinha um ancestral comum que em alguns locais por algumas situações de seleção natural eles foram evoluindo enquanto outros foram evoluindo em outras direções existe até uma brincadeira que diz que a gente veio do lado errado do rio porque lá no Congo existe um dos maiores rios do mundo que é o rio Congo é como o Amazonas só que um pouco menor e esse rio ele de um lado ele tem os chimpanzés do outro lado eles tem os bonobos então o bonobo é aquela festa todo mundo namorando o tempo todo tem comida sobrando o chimpanzé ele vivia em um ambiente muito mais competitivo então nesse ambiente competitivo o chimpanzé se tornou um bicho mais agressivo se tornou um bicho onívoro de um jeito menos previsível do que o bonobo e a gente descende dessa turma que veio do outro lado do rio então o que acontece a gente não descende dos chimpanzés mas nós temos uma origem comum com eles então o que acontece no final das contas a teoria da evolução então ela é uma teoria muito bem assentada é uma teoria que a gente tem as evidências são esmagadoras em 550 qualquer criança consegue fazer essa experiência não há como uma pessoa ter dúvida com relação a isso se alguém tem dúvida com relação a isso é porque das duas uma ou é má fé tá certo ou então é desse jeito aqui o cara tem uma crença a priori uma religião ele não quer abrir mão da religião seja lá porque for e ele inventa qualquer coisa para tentar manter aquela verdade que não é verdade tá certo bom então a ideia aqui da teoria da evolução agora eu queria falar mais uma coisa a respeito da teoria da evolução e do processo de ciência científico uma coisa importante para a gente ter em mente é que quando a gente chega e diz por exemplo que o homem de neandertal tem 100 mil anos por exemplo quando a gente diz que o homem de neandertal viveu há 100 mil anos atrás por exemplo 200 mil ou quando a gente diz uma data dessa essa data é obtida não porque alguém fez uma única experiência não é assim que funciona a ciência cada experiência que é feita então por exemplo quando você faz um teste de carbono 14 que é razoável para esse tipo de datação quando você faz um teste de carbono 14 ele se refere ao fato de que quando uma pessoa morre tá certo ela começa a não respirar mais obviamente e a concentração do carbono 14 no osso por exemplo ela como existe um decaimento natural radioativo ou seja a cada x anos 5 mil anos 6 mil anos cai a metade a concentração a gente consegue ver pela concentração relativa desse isótopo a gente consegue perceber fazer uma conta e dizer quantos anos atrás aquele osso parou de respirar por exemplo ok bom mas não é só isso na realidade não é uma ideia dessa essa ideia vem em cima de outras coisas então por exemplo vem em cima da física vem em cima da química vem teoria das partículas vem tudo isso é entrelaçado então se alguma dessas coisas não fosse verdade ela teria como consequência que N outras coisas inclusive coisas que a gente produz e fabrica não seriam reais e não poderia existir então na realidade o processo científico ele é complexo porque ele demanda um estudo de várias disciplinas diferentes demanda o entendimento de que cada tese em geral ela é suportada por 500 mil evidências e não porque um cara fez um paper uma vez sobre carbono 14 e todo mundo acreditou então esse entendimento de como funciona a ciência ele é fundamental para entender que quando a gente chega e diz que um determinado artefato tem tal antiguidade por exemplo é porque essa coisa tem um monte de correlações então a gente quando diz aqui que está 100 mil anos atrás não é simplesmente porque ele fez um teste do carbono 14 é porque ele também foi encontrado num nível de estratigrafia num nível geológico que correspondia a um solo que existiu naquele tempo então todo esse processo que mistura geologia com arqueologia com física com química todo esse processo ele tem um nível de coerência e aonde que ele pode conter erros bom ele pode conter erros porque muitas vezes a técnica é muito sofisticada então por exemplo as vezes você pode pegar um osso e se você não tomar cuidado você contaminar o osso com alguma matéria-prima ali e aquilo te dá uma leitura errada no laboratório mas de novo se isso acontecer não é nenhuma prova que isso aqui tem algum fundamento não tem nada a ver uma coisa com a outra se isso acontecer vai acontecer uma vez nas outras 500 vezes o pessoal vai fazer os mesmos testes vai corrigir vai mudar então por isso que a gente tem certeza que quando a gente fala essas coisas aqui então quando você fala da Lance que é um australopithecus que viveu há mais ou menos 3 milhões 800 mil anos atrás não me deu de cabeça mas eu acho que é por aí então era uma moça dessa altura aqui tinha 1,20m 1,30m de altura e andava sobre os dois pés não andava não andava como um macaco então o que acontece o próprio sentido da evolução então por exemplo a gente saber que a gente descende quem tem rabo o macaco tem rabo e a gente tem uma construção de rabo só que ela é encurtada então esse rabo desapareceu com o tempo ele perdeu utilidade para a gente porque ele não tem mais função preêncio tipo por exemplo com aqueles macacos lá no Madagascar ou não tem função de equilíbrio então o que acontece em função dessas características nós pegamos o nosso esqueleto por exemplo e pega o esqueleto de um macaco ou o esqueleto de outros animais nós vemos como que isso evoluiu então a gente vê como isso evoluiu não só em termos da evolução vamos dizer assim da sequência de morfologia com que isso aconteceu mas como isso aí também está totalmente alinhado com a sequência geológica com a sequência da história da terra com a sequência da física dos trabalhos que são feitos de datação então é o seguinte essas coisas elas são muito complexas e tem muitas variáveis todas juntas então qualquer tentativa então a principal característica de pessoas que acreditam nisso aqui que é o criacionismo são pessoas extremamente muito simples então elas por não entenderem o processo científico elas imaginam que é uma opinião e que se aparecer um cara e disser não mas o olho do não sei o que aquilo resolve o problema delas na verdade não é assim a coisa é muito mais complexa nós não sabemos a verdade de muitas coisas mas nós sabemos que isso aqui não tem o menor fundamento então na escola jamais deveria ser estudado isso aqui exceto na aula de história por exemplo o cara explicar como que o homem evoluiu assim as fantasias que a gente vivia na antiguidade e como que essa coisa mudou isso aqui nunca poderia ser dado numa escola numa aula de ciência é uma aberração então esse troço aqui não tem o menor fundamento é completamente desprovido de nexo então o que eu diria pra você é o seguinte se tem alguém que acredita nisso aqui não perca o seu tempo mandando mensagem pra mim ah mas tem o caso do não sei o que vê aquele vídeo do verdade e mentira que você vai entender entendeu então é o seguinte é cada tema desse é exaustivamente abordado pela ciência tradicional então assim não tem pra onde correr isso aqui aqui a teoria da evolução baseada naqueles dois pontos que eu falei pra vocês é a teoria que melhor explica o que o que aconteceu na terra nesses últimos quatro bilhões de anos né então espero ter esclarecido um pouco se alguém tiver alguma dúvida queira que eu entre um pouco mais fundo nessas histórias antigas ou alguma coisa é só avisar aí que eu tento fazer um vídeo mais completo tá ok obrigado